Galera, então medo da chuva, João Batista, pegue esse solo que é mole de mais vocês aí, gente, já tá no... Ela era em tom de ré, pode botar pra tom de lá de sol, ó É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia, eu fico a seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Aí vem Eu não posso entender tanta gente aceitando as mentiras De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim mesmo E hoje eu sei se não, e ninguém lá Neste mundo é feliz, tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Entendeu, pessoal? Ela é fácil Tá aqui em Ré Pena Baixo, baixo Baixo, baixo Oitão Baixo, baixo Baixo, baixo Baixo, baixo Olha o abafozinho Tchato 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 Aqui Pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido e não posso partir É por sério Entendeu? Como as pedras se movem na praia Eu fico a seu lado Aí vem pra facinho mesmo Do seu lado Sem saber Si menor Dos amores Que a vida me trouxe ao mundo de viver Pã, 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 pã Aí vem o Ré Ré, concentra Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Vem pra lá Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi Aprendi os segredos, 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 segredos da vida E aí é só você espregar Vendo as pedras que choram sozinha De lá com o século no meio do lugar Vendo as pedras que choram sozinha No meio do lugar Vendo as pedras que choram sozinha Vendo as pedras Que os sonhos desfazem aquilo Que o padre falou É por século no meio Pã, nã, 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 nã Rafa, virada Porque quando eu traí meu amor Eu jurei Que ninguém deste mundo é feliz Tendo amado uma vez Pã, 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 pã Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Que as coisas do ar Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar A presença é